Fenelon, depois de uma viagem de 15 dias a Israel, o governador Wellington Dias reassumiu ontem o cargo e na ocasião falou sobre a questão da presidência da Assembleia Legislativa, entre outros temas. Vamos logo acompanhar essa reportagem depois do seu comentário. O governador organizou o consenso na retirada da candidatura do deputado Hélio Isaías do Partido Progressista para a composição de uma chapa única, liderada pelo deputado Temisto Clisfilho, do MDB. Para o governador, essa foi a melhor opção. Porque termina a votação e todo mundo tem que no dia a dia lidar com a discussão sobre comissões, a discussão sobre as matérias, ou seja, nós somos um campo político, os candidatos apresentados todos do mesmo campo político, então nada melhor do que um entendimento. O Wellington Dias falou ainda sobre a reforma administrativa, que deve ser apresentada logo no início dos trabalhos na Alep. O apoio dos deputados é fundamental para a aprovação da proposta. Eu quero encaminhar agora, na primeira ou segunda semana de fevereiro, eu quero estar encaminhando essa pauta das medidas que mereçam apreciação da Assembleia e anunciar outras que não precisam de aprovação legislativa. Após o ato de recondução ao cargo, o governador Wellington Dias se reuniu a portas fechadas com alguns deputados, mas de acordo com aliados, apenas para acertar detalhes do consenso. O deputado Temístocles Filho foi o último a chegar ao encontro. Ele reafirmou a importância do governador no acerto. O governador é peça fundamental. O que importa, no meu entender, são os interesses do Estado do Piauí. O que é que nós podemos ajudar o Piauí? Seja a nível federal, com a bancada federal, os senadores, os deputados estaduais, junto com a equipe do governador, o que é que a gente pode ajudar? Isso é o que a gente tem que olhar. A chapa inscrita apresentou a seguinte formação da mesa diretora. Na presidência, o deputado Temístocles Filho, do MDB. Na primeira vice-presidência, fica Fernando Monteiro, do PRTB. A segunda vice-presidência, Dr. Hélio, do PR. Na terceira vice-presidência, Evaldo Gomes, do PTC. Na quarta vice-presidência, Firmino Paulo, do Progressista. A primeira secretaria, fica com Fábio Novo, do PT. A segunda secretaria, Mardem Menezes, do PSDB. E na terceira secretaria, Flávio Júnior, do PDT. A quarta secretaria, fica com o coronel Carlos Augusto, do PR. O Fenelon, o governador reassume o governo e já de cara uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa. Me coloca, por favor, traz para mim um paralelo da relação entre a eleição da mesa diretora da Assembleia e a tramitação de um projeto prioritário para o governo, que é a reforma administrativa. Tiago, havia uma preocupação do governador e do governo como um todo quanto a essa eleição na Assembleia, porque ela poderia deixar sequelas que cairiam nos interesses, comprometeriam os interesses do governo. A própria tramitação da reforma, ela poderia ter percalços, vamos dizer assim, diante desse clima acirrado, que se tivesse o confronto, deixaria sequelas e poderia comprometer, inclusive, a tramitação da reforma. O governador já tem uma reunião hoje à tarde com a equipe para tentar dar forma final ao projeto. Ele vai receber um relatório da equipe que ficou discutindo essa conformação da reforma e, a partir daí, ele vai dar os detalhes finais. O governador quer, ele disse na entrevista, na primeira ou na segunda, semana de fevereiro, estou dando encaminhamento à Assembleia. A intenção é que esse encaminhamento já ocorra semana que vem. A intenção pode não acontecer, mas a intenção é que já ocorra semana que vem. O governo tem pressa no sentido de ajustar a máquina, porque esse ajuste é fundamental para manter a estabilidade financeira do Estado. Bom, falar agora da eleição à mesa diretora da Assembleia Legislativa, havia todo um esforço para se promover um acordo e não haver duas candidaturas, mas ontem o deputado Nerinho do PTB registrou uma candidatura avulsa e a eleição da mesa diretora vai contar com duas chapas. Nossa produção entrou em contato com o deputado Nerinho, mas ele preferiu não se manifestar sobre o assunto no momento. Surpreende, Fenelon? Olha, para quem vive a Assembleia não surpreende, porque Nerinho e Temístocles têm algumas animosidades, não de hoje, desde o tempo de disputa de espaço entre Temístocles e o pai de Nerinho, o ex-prefeito José Nery. Então, eles têm animosidade. Então, ele tinha dito, olha, eu serei um adversário se ele for candidato. E se chegar a um acordo, eu ainda assim apresento a candidatura. Isso ele disse antes, no processo de discussão, dentro do grupo de Elisaías e confirmou. O que é que vai acontecer? A gente tem uma disputa pela presidência e tem uma chapa única para os outros oito cargos. Mas isso não quer dizer que se vote em bloco. Mesmo quem vai votar, vota para presidente e escolhe um dos dois. Para os outros cargos, escolhe, recebe uma chapa, mas ele pode marcar um ou não marcar. Então, a gente vai ter situações assim. O candidato a secretário-geral, digamos, o primeiro secretário, Fábio Novo, ele pode ter 30 votos, mas pode ter 28. Pode alguém deixar em branco. A votação é individual em cada um dos membros. É individual. Então, sempre a votação é individual. Por isso que o regimento permite esse confronto entre cargos. Poderia ter aparecido alguém para concorrer à secretaria-geral com o Fábio Novo, especificamente. Então, o regimento permite esse tipo de disputa. E por isso que a gente diz, não, no caso dos outros cargos, um voto será suficiente para eleger. No caso de presidente, não. Vai se contar os votos e ver quem tem mais votos. A avaliação que se tem lá é que não haverá surpresa. É uma candidatura de motivação bem pessoal, não chega nem a ser uma candidatura de protesto. Deve ter além do voto dele mesmo? Deve ter. Sempre aparece um ou dois que, para deixar claro, que gostaria de um outro caminho. Então, é possível que ele tenha alguns votos acompanhando.